Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Personalize uma caneca em sua casa. O link já está aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo curso Como Fazer Beber Ribboni. O curso é totalmente gratuito. Faça sua própria Beber Ribboni e ganhe seu próprio dinheiro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas. Hoje nós vamos falar sobre bebês, bebês não, meninos reborniados, grande, tamanho grande. Você vai ver os irmãos, os irmãs. Gente, parece crianças brincando assim, felizes, rindo, com expressões. Vocês vão ver cada detalhe dessas bonecas reborniadas, tamanho família. Sim, acho que no máximo uma menina de 7 anos. Vocês vão ver cada um mais lindo que o outro. Nossa, mamãe, como é a gãzinha. É muito linda, né, Ketley? Ketley viu as fotos. Ketley amou as fotos, né? Mamãe, eu também vou ter irmão ou irmã? Bom, Ketley, eu sim. Um dia eu faço uma Beber Ribboni. Que eu estou aí querendo um kit para fazer. E que ela vai ser a sua irmãzinha. Mas, por enquanto, a mamãe não tem o dinheiro, mas aí, né, as meninas podem me ajudar a realizar isso. Para colocar aqui no quadro mais uma Bebê, né, vendo os meus vídeos. Só isso. Então, Ketley... Roda, roda o vídeo. Lé, mamãe? Ei, Ketley! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.